Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do Neto que falou sobre o Ancelotti na Seleção Brasileira Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal e vamos para o vídeo O que você acha de um treinador estrangeiro? E isso é informação agora do Bruno Vicari, o novo treinador da Seleção Brasileira Que por sinal queriam colocar o Ramon, que tá na Sub-20 Aí o Ramon fica até junho e o Ancelotti assume a Seleção Brasileira E aí Ronaldo, Kaká, aquele pessoal todo Aquele grupo que come pepita de ouro, caga ouro Os caras que tem dinheiro, os caras que, né? Esses caras que é amigo do Daniel Alves Esse pessoal aí é que vai tomar conta Aí vai vir um estrangeiro que não sabe nada do que tá acontecendo Sabe o que vai acontecer? Kral! Thiago, o que você pensa desse treinador? Não dá pra falar dele, porque ele ganhou tudo Não, é isso que eu ia falar Como profissional, não dispensa comentários Vitoriosíssimo, uma carreira belíssima Agora pra Seleção Brasileira eu tenho um pouco de resistência a um treinador estrangeiro Acho que teria bons nomes aqui no nosso país A gente tem essa mania de valorizar muito o que vem de fora Tem coisas boas assim como tem coisas boas aqui também Onde você tava, Cascal? Ontem, não sei Mas você não tá observando muito o teu programa Tamo indo bem, Cascal? O audiência tá ruim? Olha lá Tá ruim, tá ruim Mas tudo bem O que você pensa do Ancelotti? Que por sinal, o racista é desgraçado É, é um cara que tem... Vou falar porque que é racista Porque quando o Vinícius Júlio sofreu o primeiro golpe do cisracista, vagabundo do Atlético Paranaense Ele disse que era uma coisa normal Só por isso não deveria ser treinador da Seleção Brasileira Racista Porque quando ele falou isso é normal E aí quando ele fala que isso é normal, meu irmão Ele mostra o quanto que ele é racista Pode falar Então, é um cara que dispensa comentário em questão das coisas que ganhou É um cara que tem uma história também bacana com os brasileiros Foi um cara que praticamente lançou o Kaká O Vinícius Júnior lá fora Mas assim O cara tem que chegar aqui e tem que conhecer Existe aqui um... Eu também concordo com o Thiago Eu preferiria que um treinador brasileiro Fernandinho Não gosto, não vai dar certo Tomara que não venha Parabéns, Fernandinho Sou igual a você Não gosto, não quero que venha E não vai dar certo Vamos pro break Racista O que vocês acharam? Vocês concordam com o Neto Fala Isso do Ancelotti? Deixe a sua opinião nos comentários E até mais